Oi gente, tudo bem? Aqui é a Nil Santana do Moda by Nil e hoje eu vou passear aqui pelo meu bairro, que é o bairro de Cabajito vou passear aqui um pouquinho com o meu marido e vou mostrar um pouco pra vocês, andando mesmo vou mostrar um pouco Cabajito, como eu vou falar no vídeo, tem Cabajito Sul e Cabajito Norte, eu não vou mostrar a parte Norte vou mostrar um pouco, mas já dá pra vocês terem noção de como é aqui o bairro, então vem comigo aqui é o tram via de Cabajito, é tipo um metrô, um trenzinho, sei lá, nem sei como se diz é turístico, o pessoal vai passear, fazer passeios aqui, os turistas que vêm aqui pra Buenos Aires fazem um passeio, é gratuito, a pessoa acha que paga se quiser alguma ajuda você sobe e ele dá uma voltinha aqui, tem a trilha do trem, digamos, pela rua mas aqui também passa carro, ônibus, tudo, e dá uma volta assim pela cidade algumas quadras, e volta aqui e deixa as pessoas aqui de novo aqui é sócrates, é um restaurante de café, o pessoal vai tomar café da manhã, merenda, mas também tem que comer como restaurante mesmo. E lá no fundo isso aqui é uma faculdade, a faculdade de Filosofia e Letras. Aqui está na avenida Pedrogogena, Cabajito Sul. Aqui é assim sempre, tem árvores quase em toda a quadra, tipo aqui tem uma rua cruzando, essa aqui é a Pedrogogena, essa rua cruzando. Tipo dessa quadra aqui, isso aqui é uma quadra, um quarteirão, como vocês dizem até lá. Quantas árvores tem no passeio, na calçada? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete árvores assim enormes, está vendo? Dos dois lados tem árvore, muita árvore, então vai fechando a avenida toda. Tem muita construção, muito prédio, que não é tipo no Brasil que os prédios tem muro e área bastante, bastante garagem. Aqui não, os prédios são um colado, parede com outro, está vendo? Tem um ou outro agora que estão construindo, que assiste lá em São Paulo, no Brasil, que tem mais área, que é um afastado do outro. Mas a maioria assim, coladinho, tem poucas vagas na garagem ou não tem garagem, o pessoal deixa na rua ou aluga a garagem. E as ruas assim, então faz bastante sombra também. É muito tudo construído, tudo cimento, pista, mas tem muita árvore também. E os passeios também, passeio, aqui chama vereda. É uma coisa que eu acho diferente do Brasil, que são bem largos, está vendo? Está vendo? Tem a árvore que é enorme e ainda tem muito espaço o passeio. Lá em São Paulo, eu não sei se em São Paulo já nem me lembro muito, algumas ruas tem passeios, calçadas, né? Mais largas, outras bem estreitinhas. Salvador é tipo assim, as calçadas, muito estreitinha. E aqui não, olha, quantas pessoas. Dá pra ir um monte de pessoas assim, juntam uma do lado da outra e ainda sobra espaço, está vendo? E aqui a maioria é assim, a maioria. Aqui também tem muita cafeteria, muita sorveteria e casas de pastas frescas, é o que a gente diz. Você pode comprar pasta, macarrão fresco, não seco, como esse que a gente compra no supermercado. Fresquinho, você compra e já ferve a água, vende os molhos prontos também. Vem vários sabores tipo de tomate, tomate de carne moída, quatro queijos, pesto, vende vários tipos de molho. Então você já compra o almoço, a janta já praticamente pronta. O macarrão fresco que é só cozinhar e o molho já se quiser. Ou se quiser você faz o molho e já compra o macarrão. E não é só macarrão, é espaguete, esses assim, vende nhoque, vende ravioli, vende todo tipo de pasta, entendeu? Pizza, tudo. E aqui tem muito assim, aqui só que mais ou menos na minha área tem umas duas assim que eu conheço, casa de pasta. Mas cabajito mesmo é enorme, tem a parte norte do cabajito, que divide pela linha do trem. Não sei se vai dar pra mostrar hoje pra vocês, mas essa parte eu não conheço muito, mas tem muito mais negócios do lado de lá também. Aqui essa é uma padaria que a gente adora ver aqui as delícias de cabajito. Faz fila na porta pra entrar, tá vendo? Tem uma filinha lá, metade da quadra, tem coisas realmente deliciosas. Aí vende pré-pizza, que é a massa da pizza, que é uma coisa também que vende aqui bastante no Brasil, não. Vende faturas, né? Que são tipo croissant e todas essas coisinhas doces, com dança de leite, alfajores, de maisena. Muita coisa gostosa pra merendar, tomar café da manhã, café da tarde. Essa é uma padaria deliciosa. E essa aqui é a Avenida Ribadavia. Ela é a avenida mais comprida da cidade. Aqui passa a linha A do metrô. Aqui é um ponto de ônibus, tá vendo como é o ponto de ônibus aqui? Tem geralmente esse teto aqui de vidro, um lugarzinho pra cercar. E aqui passa esses ônibus aqui, ó. No caso, 25 e 96. Não é como no Brasil que passa todos os ônibus em todos os pontos. Você tem que ver o ônibus, você quer o 96 ou 25, você vem pra esse ponto. Aí, tipo, mais pra lá vai ter outro ponto de ônibus. Aqui tem a estação do metrô ou mais pra lá na outra quadra vai ter outros. Lá tem outro, lá. Outro ponto de ônibus que deve ser outros números de ônibus que passa. E aqui é uma farmácia, uma rede de farmácia. Já conhecida aqui, farmacista, tem vários lugares. Sempre vou nela comprar alguma coisa. Tem essa linha aqui de supermercados também, que é tipo Garrefour. Mas é um tipo pequeno, tipo mercadinho, tudo amor. Tem vários também, todo lado. A farmácia hoje tá fechada porque eu tô filmando domingo de carnaval. Domingo ou segunda hoje? Não, segunda de carnaval. Essa é uma sorveteria também, El Códio. Mas assim, nela eu acho que eu não vi uma, duas vezes. Não veio muito, não. Aqui tem outras sorveterias bem conhecidas aqui, famosas. Luciano é uma que tem sorvetes de colés, super gostosos. Tem uma variedade enorme. Tem uma perto de casa, chama Cainos, que eu gosto muito. Aliás, os sorvetes aqui são todos muito bons. Muito bom. E geralmente sorveteria também é cafeteria. A maioria. Tem cafeteria que é só cafeteria, tem sorveteria que é só sorveteria. Mas geralmente, como aqui o inverno é bem forte, tem que ser cafeteria também pro inverno. Aqui é outra cafeteria, ó. Tem mesinha aqui do lado de fora. Essa se chama Bonapide. Tá vendo? Tá bem gostosinha de vir. Aqui, ó. Essa linha do trem aqui. Esse aqui passa o tramvia que eu mostrei antes. Passa por aqui, por essa rua. Entra aqui, ó. Tá vendo toda essa linhazinha aqui? E vai pra lá. Esse é o percurso. Essa rua é a rua. Essa aqui é a Ortigueira. Tá vendo ali a Ortigueira? E as cafeterias daqui, o pessoal vai muito se encontrar com amigos. Não vai pra tomar café, pra merendar só em família. Vai estudar, vai encontrar com amigas, amigos, grupos de amigos, grupo de amigas. Ai, nunca mais te vi. Vou encontrar com você. Vamos lá na cafeteria. Tomar um café, conversar. Estudar mesmo. O pessoal tá lendo o jornal. Tá estudando assim na cafeteria. Aqui também tem um Easy, que é tipo de material de construção. Vende... Quer dizer, não é bem de construção. Não é que vende azulejo, cimento, essas coisas. Vende mais as coisinhas finas. Vende vaso sanitário, torneiras, mesa, cadeira. Tudo isso. Aqui também tem muito quiosco. Que se chama quiosco. Esses lugares que vende cigarro, caramelinho, chocolate, bebida, água. Aqui tem um McDonald's na Avenida Rivadavia. Mais pro lado de trás, de onde eu vim, tem outro. Mais pra Flores. Aqui é Cabaginto. Flores é outro bairro já. E mais lá pra frente, perto da Avenida La Plata, quase saindo de Cabaginto, tem outro McDonald's. Estacionamento. Está funcionando agora. Mac Café, que é a parte só de vim tomar um café também. Tem muitas pizzarias também. Do lado de lá tem uma pizzaria, restaurante, pizzaria, cafeteria. Muita também. Esse é um colégio aqui do bairro também Sancirano. Colégio bom, caro, particular. Ali tem outro colégio, Sabeli, que é um colégio católico e particular. É mais barato um pouco. Aqui tem muitos colégios católicos. Que tem a matéria catequese. Que não é muito comum no Brasil ter tanto colégio católico. Colado nesse colégio Sancirano, tem esse outro aqui também bem conhecido. O marianista está ali na frente azul. Acho que esse aqui também. Aqui também é ele, parece. É o marianista. São vários colégios aqui perto. E depois mais para frente tem outro chamado Damaçu. Tem muitos colégios. Esse marianista, por exemplo, tem desde criancinha de 3 anos. Até terminando o que no meu tempo aí chama o segundo grau. Ensino médio, eu acho. Até tipo 17 anos. Mais ou menos 18 anos. Termina. Aí já vai para a faculdade. Então são colégios completos. Entra pequenininho e sai. Já para a faculdade, né? O outro Sancirano também. Tem desde pequenininho até sair para a faculdade. Aí ali também tem lotérica aqui também. Tem esse outro ali que chama Rapi Pago. Que as pessoas vão pagar as contas de luz, de água. Tem muitas dietéticas também. Ali é uma dietética. Ali na esquina lá, uma chamada Eneu. É oca dietética. Aqui também é uma verduleria, se chama, que é onde você compra verduras, frutas, legumes, tudo isso. Lipeira, uva, pêssego, banana. Tá vendo? Essa verduleria aí a gente pede as coisas. Não é como no Brasil que você vai escolher qual que está mais bonita e compra. Você pede, ele dá. Dá algumas bonitas, uma feinha no meio. Aí, sabe? Você não pode escolher. Mas hoje em dia já tem várias que você pode escolher as coisas. Você entra, escolhe e compra o que você quer. Entendeu? Que eu prefiro ir nessas. Porque eu estou acostumada, como no Brasil, que você escolhe as frutas, as verduras. E ali ó, estamos chegando na divisão de Cabajito Norte e Sul. A gente, tudo isso que eu mostrei a vocês é Cabajito Sul. E dessa linha do trem aí ó, pra lá, é Cabajito Norte. Que eu não vou muito pra esse lado. Assim, não é o meu cotidiano ir muito pra esse lado. Mas de vez em quando a gente vai passear ou ver algum... Tem um parque do lado de lá muito legal. O Parque Centenário. Vou ir pra estação. Que é a estação Cabajito mesmo. Tá vendo? Vem pra estação Cabajito. Aqui pra lá vai pra Moreno. Que já é saindo da capital da cidade de Buenos Aires. E do outro lado vai pra Onze. Que é o centro. Tipo o centro onde eu compro tecido. Onde tem vários bazares. Vai pra estação Onze. Aí aqui pertinho dessa via do trem. Como dizemos aqui. Né? Via? Via. Via do trem. Via del tren. Tem uma pracinha aqui. Todo mundo vem passear os cachorros. Vem com as crianças andar de patinho, de bicicleta. É um parquezinho pequeno né. Como o Rivadavia, o Chacabuco, nem o Centenário. É como uma passagemzinha pro outro lado. Mas tem um parquezinho. Tem árvores. Tem mesinhas assim de cimento com banquinhos. Como os pessoal vêm. Eu já vi muito aqui com os meninos pequenos. Quando eles tinham sei lá. Quatro, sete anos. Com as outras mães, com outros filhos também. A gente vinha fazer como um piquenique. Nessas mesinhas aí ó. De cimento. E aqui do lado é a estação que passa o trem. Tchau. 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 peixe, frango, tudo aí no Mercado Progresso e essa aqui é a primeira junta é a praça primeira junta muito movimentada a semana inteira ali tem farmácias tem tudo aqui nesse tipo esse largo né tem tudo aqui ali ó, bicicenda essas bicicletas que também pega de graça que é do governo pra andar pela cidade tem vários pontos e aqui é a Avenida Rivadavia ainda essa aqui ó essa aqui pra cá é a Avenida Rivadavia aqui é a outra padaria El Greco El Greco, é também muito chique e elegante e aqui tem tudo Rivadavia, ótica, bazares farmácias, bancos tudo aqui é uma bancada de revista aqui o banco Itaú do outro lado ali o banco Galícia ali também o restaurante vai pizza ali na frente tá claro de companhia de celular vende celular e também se tiver algum problema com o celular El Greco vai reclamar aqui ó muitas mesinhas assim na calçada os bares tem ainda mais agora na pandemia que não pode estar todo mundo dentro tem muito assim na calçada mas antes já tinha isso mas agora tá mais o pessoal vem comer assim ali ó, outra verduleria tem um cartão aqui que declarou um chico que está pedindo que se casse o que que diz ali? o que que diz ali? decime que si soquete soquete que é soquete? decime que si soquete juntos somos marcas te amo demasiado uma declaração de amor aqui aqui são os mercadinhos tinos que são como mercadinhos lá né assim de bairro mas aqui os donos são tinos geralmente e aí vendi de tudo assim tudo bem ali outra dietética que é tipo casa de produtos naturais ali tá Bonafide que é outra cafeteria da mesma que vimos antes ali tá claro do celular ônibusinha 8 ali tá frássica lugar que vende eletrodomésticos fogão geladeira máquina de lavar televisão computador celular vende tudo isso e em frente tinha ainda tem eu pensei que tinha fechado tem outro é assim tipo competindo com ele que é Garbarino também vende a mesma coisa eletrodomésticos celular televisão máquina de lavar ferro lubrificador todas essas coisas e tá aqui perto no bairro também aqui do Cabajitos na Avenida Rivadavia aqui é Garbarino televisão tudo 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 em frente tem a outra que chama Fravega que também vende tudo isso aqui também tem muita loja de roupa hoje tá fechado porque é segunda-feira de carnaval aqui essa aqui cultura ali class essa daqui é de vender sapatos ali tem uma loja de brinquedos ali tem uma farmácia pigmento é farmácia e vende também maquiagem tudo isso aliás eu acho que é só não sei se é farmácia é só cosméticos mesmo perfumes ali tem outro mcdonald's que não falta mcdonald's aqui e ali essa pontinha ali depois do mcdonald's tá vendo ali o mcdonald's depois ali é um shopping shopping cabajito pequenininho não é nada a ver com o shopping lá do brasil não tem cia renenar essas lojas assim de que a gente vai escolher a roupa como a gente quer a vendedora que vem te mostra a roupa mas tem muitas lojas é tipo um shopping mais chique é um feriadão tem lojas abertas e outras fechadas aqui em Grissinos também é uma loja de roupa infantil aqui é o village tem cinema e tem umas lojas com comaria também a galerinha jovem se reúne aqui os adolescentes que estão começando ao sair se reúne aqui na porta vão pro cinema tem lá em cima na parte de cima pra comer também o quarto de alimentação livrarias e aqui estamos chegando em Acoitin Vadavia que é uma avenida conhecida aqui bem movimentada essa é uma das mais movimentadas aqui da capital uma das porque tem cabildo e juramento também é um lugar de vender chocolatinhos e tudo isso aqui outra vez farmacítico tem várias aqui também tem camelô que são acho que nigerianos vende roupa vende óculos vende relógio ali está uma galeria que é tipo um shoppingzinho uma galeria se chama Acoitin Galeria Acoitin ao lado dela mas pra lá sobre Rivadavia que ainda estamos em Rivadavia tem outra galeria se chama Galeria Paris aí tem Havana que é o alfajor típico mais conhecido aqui bem gostoso eu adoro é o meu preferido vende vários sabores várias lojas ali ao redor da galeria aqui tem a farmacite de novo essa rua aqui entrando aqui é Acoitin bem conhecida também você indo por ela aqui direto vai pra Cabajito Norte tem o parque centenário que é lindo e aqui é Rivadavia você seguindo aqui um pouquinho mais lá pra frente está o parque Rivadavia que é legal também e de Rivadavia aqui pra lá já não é mais Acoitin lá já se chama Rosa Maria Moreno e aqui várias lojas de roupa feminina restaurantes e tudo mais aqui nessa rua aqui Rosa Maria Moreno desse lado aqui direito tem uma loja que eu gosto Spaceball vende roupinhas básicas assim confortáveis aqui o carro da polícia aqui é uma estação de metrô linha A essa é a estação Acoitin está vendo ali a estação Acoitin ela vai pra a plaza de Majo que é lá na Casa Rosada essa está aberta pode ir tranquilo aqui está a Galeria Acoitin que vende roupa está meio escurinho assim porque acho que estão fechadas as lojas a maioria e aqui a Havana você pode entrar por aqui aí você pode entrar e tomar um cafezinho ou só ir comprar os alfajores ou caixas de alfajor essa lojinha assim de bijuteria Isadora eu comprava muito aqui de bijuteria tem umas joias bem bonitas vende também carteira tudo mais tem outra lojinha de vender chocolates está tendo muito isso aqui agora e essa é outra galeria chama Galeria Paris que também cheia de loja perfumaria vende prata vende ouro roupas também femininas tem quiosco aqui é o quiosco que eu digo que sempre tem que vende chocolates balas cigarros pedudas rápidas água mineral aqui é a sorveteria essa aqui ah essa que eu falei Luciano lá perto da casa tem outra Luciano aqui vende sorvete maravilhosa olha eu mostro um pouquinho um mostrador sorvete coléia muito bom ali tem todos os sabores esse é o colégio que eu falei público também desde criança de pequenininho até sair para ir para a faculdade aí começa essa partezinha aqui para lá começa o parque Rivadavia aqui logo nesse comecinho tem umas bancas de livros livros usados alguns novos também mas a maioria livros livros revista disco cd mais livros livros usados mais baratos se consegue aqui quem está estudando fazendo faculdade vem aqui sempre consegue o livro que quer um preço bem mais barato e dá para usar tranquilo também já comprei muitos livros aqui para os meninos para a escola em bom estado e ali está o parque que é lindo também aqui também está o clube da milanesa um restaurante que vende vários tipos de milanesa tipo pizza com vários tipos de quente vários tipos de molhos muito gostoso a gente vende de vez em quando aqui uma decoração bem bonita também e cloricultura tem muitas assim também mais barzinhos mais gente na rua mais sorveteria cafeteria essa é a Martínez também é boa essa marca de café Martínez que eu compro que é uma delícia é o que mais assim me assemelha um pouquinho do Brasil apesar que é mais ralo mas é gostoso ali mais do parque Rivadavia outro banco aqui Santander está cheio de banco essa avenida ah supermercado eu também ali disco é um supermercado que tem vários aqui uma rede de supermercados é um pouquinho caro mas tem os produtos mais assim chiquezinhos chiques e elegantes como diz a Mide Simone depois a gente faz compras mesmo as compras do mês no outro ali que se chama Coto acho que tem até um vídeo aqui no canal já eu mostrando vídeo velho se vocês quiserem eu faço um vídeo mais atual de compras do mês aqui está o Starbucks também cafeteria e do lado tem uma academia essa academia eu nunca vim eu vou em uma que tem uma rede aqui em vários bairros aqui de Buenos Aires que se chama Fiter ali é uma igreja católica aqui tem muitas igrejas católicas aqui ó a academia academia grande aqui tem também várias é uma rede de academia ali os carvantes para você uma café tá bonito aqui e aqui em frente é o parque ainda Rivadavia que enorme esse parque como toda uma quadra uma quadra não uma quadra enorme ponto de ônibus aqui ó aqui está a paróquia Nuestra Senhora de Calcupé Calcupé aqui do outro lado da rua dá pra ver melhor o supermercado disco o Starbucks academia e a igreja Calcupé Calcupé esse nome esquisito esse índio a igreja linda né Guarani tem mais pra lá pro final dessa avenida aqui pro final não mais pra frente um pouco corta essa avenida Rivadavia avenida La Plata que aí termina Cabajito supostamente e aí tem outra igreja na esquina que se chama Santa Maria e tem mais outras lojas negócios legais também aqui tudo é bem legal nessa Rivadavia toda aqui que eu mostrei a vocês tem muitas academias muitos bancos muitas floriculturas banco academia pracinhas cafeterias cafeterias lugar de tomar café bares tudo vou entrar aqui um pouquinho no parque Rivadavia outra curiosidade aqui dos parques não sei se hoje vai ter porque hoje não tá tão calor assim mas o pessoal toma banho de sol aqui as mulheres algumas algumas tomam banho de biquíni pra se bronzear um pouquinho tomar um solzinho apreciar o sol ficam assim como tipo na grama deitada como se tivesse na areia da praia aqui ó trazem também assim cadeiras assim reposeiras com o mate o famoso mate deles e vem passar tarde em família ou entre amigos tomar mate assim na grama ou muita gente sentadinho armando piqueniques digamos sempre com mate na mão vem assim com os carrinhos de bebê o pessoal vem aproveitar mesmo essas praças esses parques quem tem criança assim pequena vem mesmo pra se distrair pras crianças ficarem soltas né porque geralmente moram em apartamentos pequenos então é uma boa área livre pra pessoa vir ó com os cachorrinhos ó lá uns chips igual ao meu da mesma raça do meu bonitinho olha que fofinho e aí vem brincar com os filhos traz bola vem brincar um pouquinho de bola solta o cachorro tem muitas é caminhões assim você pode escolher dentro do parque pra ir tá vendo ó tem outro caminhãozinho aqui tem outro ali tem muitos e do outro lado aquela outra rua ali acho que é a Rosário hoje não tem ninguém de biquíni mas por enquanto tem não se assustem se vocês vêm aqui nas praças que a gente como no bairro até às vezes tira a parte de cima do biquíni e fica assim de bruxo pra bronzear as costas já viu esse é o parque no bairro de Cabajito ali um carrossel que as crianças adoram as crianças pequenininhas mostra um carrossel que aqui chama calicita ali tem um de biquíni sentado ali e aqui o pessoal fazendo exercício tomando maca todo mundo a maioria de máscara mesmo aqui no área aberta tá vendo que pode ficar mais sem máscara pessoal a maioria tá de máscara ou quando não tá porque tá assim grupinho separado que é família namorados tal aí estão sem máscara mas geralmente estão de máscara aqui eu abaixei um pouquinho a minha pra falar mas eu tô de máscara também aqui aqui também eu já vi muito no verão é bem pessoal de teatro faz assim grátis pra passar o chapéu né depois faz coisa pra criança né apresentações pra criança tá chí peres por isso é lado 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 e e e e e e e e então gente esse é um pedacinho esse vídeo foi um pedacinho do meu bairro aqui Cabajito bairro que eu moro aqui desde que cheguei aqui na Argentina aqui em Buenos Aires é eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam mais diferente aqui das coisas que eu mostrei hoje o que é parecido com o Brasil ou com a cidade que vocês moram ou quem não mora no Brasil também que mora em outros países que eu sei que tenho seguidoras de outros países também que comparem tudo que eu mostrei ponto de ônibus, cafeteria, sorveteria, supermercado, academia tudo que eu mostrei, a rua, a calçada, tudo que eu mostrei aqui hoje pra vocês eu quero que vocês me comentem se vocês acharam diferente se é parecido aí na cidade de vocês e o que vocês querem que eu mostre mais porque hoje foi como uma pincelada no bairro todo tinha mais coisa pra mostrar mas não dava tempo né então se vocês quiserem que em outro vlog eu mostre melhor detalhado sei lá, só as farmácias, os bares, as cafeterias entre em algum desses comércios e mostre como é lá dentro mostre o menu, tudo vocês me comentam aqui embaixo, tá bom? então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, avalear o vídeo deixa seu comentário, tá bom? beijo, tchau!